Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e hoje eu tô aqui com o Honda Civic que foi o carro mais recente aí que veio aqui pro jogo, né, na atualização passada E é o seguinte, rapaziada, eu descobri que tem um botão secreto nesse carro que é esse botão verdinho aqui E hoje eu vou tá apertando ele aí que parece que desbloqueia aí um nitro que tem dentro desse carro E hoje eu vou tá testando isso aí juntamente com vocês Então, meus amigos, já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo nesse canal Que eu posto vídeo aqui todo dia E, mano, muito obrigado aí pelos 26 mil inscritos, rapaziada, muito obrigado a Deus, seguramente a vocês Vocês são top, muito obrigado mesmo e agora rumo a 27 mil E é o seguinte, galera, infelizmente que eu acabei batendo aqui, ó, a lateral do Civic Mas tem problema não, é tanto que ele tá aí, ó, com uma faixa, né, rapaziada, ó Uma faixa de corrida, né, rapaziada E aí eu vou apertar esse botão aqui, ó, esse botão verde que parece que desbloqueia, mano, um bagulho louco aqui nesse carro Então, rapaziada, bora testar aqui, né, o Civic é um dos carros que a maioria da galera, né Usa pra preparação, né, rapaziada, pra preparar o motor desse carro Então eu vou testar aqui, ó, nessa arrancada aqui, mano, ó Vamos testar ele aqui, mano, ó, vamos parar ele aqui E aí no 3, no 3 a gente vai, hein, rapaziada, ó Um, dois, três, ó, vou dar largada normal E agora eu vou apertar o botãozinho, hein, ó, um, dois, três e... Caramba, mano, caramba, eita, 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 mano Eita lasqueira, rapaziada, caraca, mano Apertei o botãozinho aí, nossa, mano, que botãozinho top, véi Olha isso, lá ele, mano, olha isso, rapaziada Esse carro é muito forte, mano Eu não sabia, mano, que tem esse botãozinho Não, 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 mano, eu vou sair do carro, rapaziada Nossa, mano, eu tô em choque Vou até colocar a mão aqui na cabeça, mano Meu Deus do céu, ó o botãozinho aqui, mano, ó Ó, deixa eu ver se eu consigo ler o que tem nele, mano, ó Calma aí, calma aí, deixa eu ver se eu consigo ler É, mano, esse botãozinho verde aqui É o botãozinho, mano, eu achei que ele ia ser vermelho Mas é verde, mano, esse é o botãozinho, mano Mano, deixa eu dar uma olhada pra ver se não tem mais nada, né, rapaziada Vai saber se não tem mais nada E, mano, eu tô com medo, rapaziada Que parece, mano, que, mano, eu tô fazendo muito barulho, rapaziada Eu dei um cavalinho de pau ali, pá Caraca, mano, e agora, mano, o que que eu vou fazer, rapaziada, mano Vamos dar uma olhadinha aqui, mano, ó Vamos acelerar, mano, vamos acelerar, mano Vamos apertar o botãozinho aqui, mano Eita, pega, mano, ó Esse carro é muito forte, mano Só faltou, eu deixei ele solcando, rapaziada Deixar ele solcando Aí sim vocês vão ver o bicho pegar, mano Ó, vamos, vamos, vamos acelerar ele aqui, mano Ó, bora acelerar ele, mano Ó, acelerei, mano Ó, você tá doido, filho O problema é que esse cara, esse, esse Esse Civic Ele tá basicamente meio que solcando Ele não tá literalmente solcando Mas ele tá sem o abafador, né Que é sem a marmita embaixo, tá ligado Ele tem duas marmitas Ele tá só com uma, né, mano E aí ele fica fazendo esse barulhozinho, né, rapaziada Então, mano, bora acelerar Mano, esse quebra-mola aqui é alto, rapaziada Pensa num quebra-mola alto E esse quebra-mola aqui em frente à delegacia, mano Você pode passar de qualquer jeito Até de caminhonete ele raspa, mano Eu vou passar ali, ó No lugar mais baixo, rapaziada Nesse cantinho aqui, ó, mano Não, no cantinho mais baixo, mano Olha isso aí, ó Ele vai pegar, mano Que apostar quanto se ele não vai pegar Olha isso aí, olha isso aí, ó Pegou E eu subi na calçada ainda Literalmente, mano, ó Ó, ó isso aí Meu Deus do céu, mano É, mano, esse quebra-mola aí Tá aqui, tá, rapaziada Mas é isso, mano Ó, vamos acelerar aqui, rapaziada Ó, me deu louco, mano Acelerando, ó Bora que bora, rapaziada Ó, bora passar por cima da calçada Aqui Eita, 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 eita Nossa, mano Ferrou, velho E agora, uma blitz aqui, mano E eu pulei ali na calçada, mano E eu tô fazendo muito barulho Encoste o veículo Encoste o veículo Se não vamos atirar Encoste o veículo Se não vamos atirar Meu Deus, rapaziada Beleza, beleza Eu vou encostar aqui, ó Só pra não atrapalhar o trânsito Beleza, senhor? Anda logo Eita, pega, rapaziada Nossa, mano Deu muito ruim, rapaziada Fui parado na blitz Com o Civic aí E eu não tenho carteira, mano Meu Deus, rapaziada Meu Deus, mano Bora descer aqui, ó Coloque a mão na cabeça Eita, mano Vou colocar a mão na cabeça aqui, mano Nossa, nossa, rapaziada Caramba, mano Calma aí, senhor Calma aí, senhor Nossa, mano Encoste na parede, mano Vou encostar na parede Nossa, rapaziada Ferrou, mano Olha isso aí, mano Meu Deus do céu, rapaziada Vou perder meu Honda Civic, mano O Civic que tá todo preparado, velho É, meus amigos Depois de uma longa conversa aí, né, mano Até escureceu aí Infelizmente Vão prender, né Meu carro aí, rapaziada Porque como eu não tenho habilitação E o carro tá Com o documento todo atrasado E tá todo fuçado, né, rapaziada Eu vou perder aí ele Mas dá nada não, rapaziada Depois, se Deus quiser Nós compra outro, né, mano Olha isso aí, ó Tá cheio de mocego nessa cidade, mano Olha isso aqui, ó Olha isso aí, mano Cheio, cheio de mocego, mano Olha isso, mano Olha o que é mocego ali dentro, mano Olha isso aqui, rapaziada Olha os mocegos ali dentro, mano Olha o teu mocego aqui em cima, mano Que que é isso, rapaziada Nossa, mano E agora eu perdi meu Civic Mas seja o que Deus quiser Logo, logo a gente recupera aí Compra outro, sei lá Mas, nossa, mano Mas pelo menos eu testei o botãozinho lá, né, rapaziada Aquele botão verde lá, né, mano Comente aí se você já sabia Que tinha aquele botãozinho aqui Eu não sabia Mas é isso aí Vou finalizando o vídeo por aqui Que, mano Já deu muita coisa errada, né, rapaziada E é isso aí Tamo junto Valeu é nóis E até o próximo vídeo Vou ir Tchau 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 Tchau